Bom dia, turma. Vamos para mais uma aula, dessa vez, aulão de resoluções. Vamos lá. Vamos pegar a nossa apostila do positivo. Vamos lá para a sessão Hora de Estudo, na página 22. E aí vocês vão ler um texto que eu passei, que traz na apostila para vocês, com o título Um Carro com Pneu Furado. Muito interessante essa historinha, esse conto. Bom, quando vocês lerem o texto, Um Carro com Pneu Furado, vocês vão responder as questões 3 a 5. Ok? Vamos lá, na sessão Hora de Estudo, e respondam as questões 3 e 5. Somente 3 e 5. Bom, vamos para a primeira pergunta. É a questão número 3. No começo do texto, o autor fez uma advertência. Cuidado, as aparências enganam. Na sua opinião, por que ele escreveu essa advertência? Vamos recapitular um pouco, tá bom? Nós estamos trabalhando a aparência e realidade. Então, muitas vezes, nem tudo aquilo que se apresenta para nós pode ser real. Lembrem-se que nós trabalhamos o mito da caverna de Sócrates, que falava um pouco sobre a questão da aparência e da realidade. Então, veja só. A pergunta está relacionada... Cuidado com as aparências. Na sua opinião, o que ele escreveu? Por que ele escreveu essa advertência? Primeiramente, na realidade, ele estava pensando que estava fazendo uma gentileza. Ele viu a moça lá na parada de ônibus, perto de um carro. Ele não viu a parada de ônibus, mas ele estava lá. Ele viu um carro, o pneu do carro estava furado. Ele viu aquela bela moça lá parada. E aí ele pensou em fazer uma gentileza. A moça estava bonita, toda lá bonita, perto do veículo. E ele disse, ah, vou trocar o pneu do carro para essa moça. O que aconteceu? Ele se enganou. Ele se enganou. O que estava acontecendo? Ela estava, era o quê? Esperando um ônibus. Ela estava esperando. Então, houve um engano. Por isso que as aparências, muitas vezes, nos enganam. Por isso que Sócrates, Platão, trabalhava essa questão das aparências. Muitas vezes, o que a gente está vendo pode não ser aquilo que realmente apareça para nós. Então, ele se enganou. O que ele queria realmente, o que ele pensou, foi fazer uma gentileza. Ok? Vamos para a outra questão. Veja. Na quarta questão, diz o seguinte. O homem que trocou o pneu estava dizendo a verdade, quando responde ao dono do carro, é uma compulsão. Sei lá. Justifique sua resposta. É interessante nessa história que o moço ia passando, viu aquela moça bonita lá do lado de um carro, o carro estava com o pneu furado. E aí, ele percebeu, poxa, vou fazer uma gentileza. Será que na realidade ele queria fazer a gentileza? E aí, ele respondeu para o moço. Quando ele olhou para a mulher, a mulher deu com a mão, quando ele trocou o pneu, ele faz a pergunta, né? A senhora tem um step? A senhora tem uma chave de roda? Não, não tem ou não? Então, deixa lá que eu vou lá pegar no meu carro. E lá, todo interessado, ele foi lá e colocou e trocou o pneu. De repente, ela estende a mão e pega o ônibus e vai embora. Na realidade, o dono realmente real do carro, ele pergunta, por que você trocou o meu pneu e ele disse, ah, é uma compulsão que eu tenho, sei lá, justificou. O que ele quer saber? Na realidade, ele não estava falando a verdade. Ele estava mentindo. Ele não trocou. Como essa resposta, ela é pessoal, eu vou dar algumas dicas, né? Para que você justifique pessoalmente. Bom, na realidade, o que dá para apresentar é que ele não era compulsivo, ele estava interessado na moça, né? Se demonstrou ser uma pessoa atrevida, né? Atrevida no sentido de que, para não chamar de enxerido, de não chamar de outra coisa, ele foi lá, né? Tentar, mais ou menos, querendo ser paquerador. Vou paquerar, vou trocar e tal, vou ganhar aquela gatinha ali e tal. Ficou todo interessado. Então, veja, na realidade, ele estava mentindo. Ele não estava falando a verdade para o dono real do carro. O que ele estava? Mais interessado, com o enxerimento, como nós falamos na nossa linguajar, nosso linguajar, e paquerador, etc, etc, e tal. Vamos para a quinta questão. Veja, na quinta questão, ele fala o seguinte, na sua opinião, se o homem soubesse que o carro não era da moça bonita, ele pararia para ajudá-la? Justifique sua resposta. O que vocês acham? Ele pararia? Ah, aquele carro não é da moça. Ah, não vou parar, sei lá, quantas vezes nós olhamos as pessoas e muitas vezes realmente as pessoas estão precisando, estão necessitadas, e nós passamos direto, nem olhamos, nem nada. Bom, será? A pergunta é, será se ele ia ajudar? O que vocês iriam colocar? Também outra questão pessoal. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Na minha opinião, provavelmente não pararia para ajudar se soubesse que o carro não era da moça. Por que ele não pararia? Porque não tem o interesse. Ele estava, na realidade, ele não estava interessado em ajudar. Na realidade, ele estava interessado em algo em troca. Aí, isso nos remete a uma reflexão do dia a dia. Vamos pensar no assunto, assunto também de prova. Lá vocês vão estudar o mito da caverna de Platão. Se lembra que nós fizemos um trabalhinho, lá do nosso material de apoio, que falava o seguinte, existia uma caverna onde as pessoas viviam lá acorrentadas umas com as outras, e nesta caverna, as pessoas, o que elas viam eram só sombras. E eles realmente não viam a realidade. Então, eles tomavam aquilo como verdade. O que acontece? Um dia alguém se liberta, vai ver o que é realmente, o que são aquelas sombras, e descobre que é muito mais interessante o mundo real do que aquele mundo ilusório. E aí ele volta para dizer para os outros que os outros estão vivendo um mundo que não é o dele. Essa questão é muito interessante. Quando eu faço uma caridade, quando eu tento ajudar alguém, será se realmente eu estou ajudando, porque eu quero ajudar, porque é compulsório meu, será se é da minha bondade, ou será se eu ajudo interessado em alguém, ou em alguma coisa, ou em troca de alguma coisa. muitas vezes nós vivemos um mundo em real que não é realmente o mundo verdadeiro. A mesma coisa acontece conosco. O mestre de Platão, que era Sócrates, falava sobre autoconhecimento, que eu acho que é por isso que Platão criou essa alegoria da caverna. Ele falava sobre o autoconhecimento. Nós temos que nos conhecer, nós temos que saber realmente quem somos para poder entender se eu faço as coisas porque os outros querem, por interesse. Nós vivemos hoje numa sociedade chamada utilitarista. O que é uma sociedade utilitarista? Você é importante para mim enquanto você está me oferecendo algo. Você parou de oferecer algo, você não é tão importante. Eu quero retomar um caso disso daí e uma lembrança para vocês desse período que nós estamos vivendo sobre essa questão desse vírus. Eu já ouvi de muita gente dizer o seguinte, ah, só quem morre são velhos, doentes, obesos, isso, aquilo outro que já não faz falta para a sociedade. gente, isso é interessante entender isso. Por quê? Todo ser humano não é importante, mesmo que ele seja idoso, mesmo que ele seja doente, mesmo que ele tenha doenças pré-existentes. Que realidade, que mundo nós estamos vivendo? O mundo da beleza, dos saradinhos, das saradinhas, e os outros não podem ter lugar ao sol e à sombra? Essa é uma realidade que nós podemos ver. Que caverna nós estamos presos? Que sombra nós estamos vendo? Essa história, ela mostra justamente isso. Faça, mas faça do seu coração, da sua bondade, daquilo que não tenha interesse. então isso mostra essa questão, essa história é muito interessante do pneu furado. Lá no YouTube tem até um filme, uma encenação sobre essa história. Ok? Essa, eu concluo por aí, essa quinta questão, nós vamos passar para outras questões agora. Bom, nós estamos agora no dia 30 do 3, foram umas questões que eu mandei para vocês que eram da trilha, uma trilha que vocês iriam trabalhar. Essa questão que nós estamos, acabamos de falar nas respostas anteriores. Aparência e realidade. Vocês lembram? Isso está lá no caderno de atividade de vocês, nas páginas 33, 34, e 35 e 36. Ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão aplicar esses conceitos que estão aí na trilha que vocês estavam respondendo. Vamos ver as trilhas. Olha, nós temos a primeira questão. Assinale as alternativas que apresentam formas corretas sobre uma reflexão filosófica. Eu acho que essa trilha é do sexto ano. Será? Não é do sexto? Desculpa eu parar aqui. Não sei se vai dar para continuar, mas... Passa outra para mim ver. É, agora é. Mas aquela primeira parece demais, né? Com aquela primeira que eu respondi do primeiro ano. É sétimo? Então. Muito que... Ah, tá. Ah, tá. Tá bom. Desculpa, mas eu porque... Dá para fazer uma... Ah, que bom. Começa tudo de novo, né? Vamos continuar a nossa aula. Nós vamos para o dia 30 do 3. Eu passei outra atividade para vocês, só que essa atividade está na trilha, tá? Na unidade 1, lembrando que ainda é assunto do primeiro bimestre. Tá ok? Assunto de prova. E vai falar, essa trilha é aparência e realidade. Vocês vão até o caderno de atividades, o CA, como vocês sempre chamam, vão lá nas páginas 33, 34, 35 e 36. Ok? E vocês vão fazer as questões sobre aparência e realidade. Vamos ver as questões. Primeira, assinar as alternativas. Ah, foi? Não é porque está uma seta para cá? Não, se eu é aqui, se eu é aqui. Ah, tá, tu riscou, né, aí, né? Ah, tá bom, então, tá, desculpa. Eu falei para mim, ainda bem que tu viu. Tá, meu certo. Tá, 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 tá legal, vamos lá. Vamos lá, turma, continuar a nossa correção das nossas atividades. Agora vocês, né, no dia 30 do 3, vocês fizeram sobre, trabalharam uma trilha na unidade 1. lembrando que a unidade 1 é assunto do primeiro bimestre e assunto que vai cair na prova. O tema é aparência e realidade. Lembrando que aparência e realidade é aquilo que nós falamos ainda do mito da caverna de Platão. Estou batendo forte nisso daqui porque é o assunto que eu vou cobrar na prova para vocês. Por quê? Aparência e realidade, nós já tivemos uma historinha, na atividade passada, o pneu furado. Lembram? O homem que queria ajudar a moça e na realidade, a moça lá, na realidade, ela nem estava com o pneu furado, nem o carro era dela, nem o pneu furado ela tinha e na realidade ela estava esperando um ônibus. Veja, por isso que nós temos que apurar bem a nossa visão e os nossos sentidos para ter cuidado. o próprio Platão, ele dizia que o nosso sentido nos engana, por isso que ele fala de aparência e realidade. Vamos lá, as atividades. Assinale as alternativas que apresentam informações corretas sobre a reflexão filosófica. Bom, vamos lá, reflexão filosófica que eles querem saber. O que é uma reflexão? Já falamos isso lá no sexto ano, também falamos para vocês no começo das apostilas. Reflexão significa pensar novamente, pensar pela segunda vez, em segundo plano. E filosófica é aquilo que é importante, racional para a minha realidade. Então, é uma questão de múltipla escolha, vocês vão marcar as questões certas. A, D e é. Veja só um exemplo, reflexões filosóficas nascem do olhar caracterizado pela admiração, correto? Por quê? Porque é pelo olhar que eu crio essa admiração. Lembrando que a admiração significa esse encantamento com a realidade. Por exemplo, se realmente a moça estivesse com o pneu furado lá e ela estivesse necessitando, ele olhou, ele admirou, quer dizer, ele sentiu aquilo que havia uma necessidade e ele fosse lá ajudar de coração e não parou porque ela era bonita, mas porque poderia ser a moça bonita, poderia ser uma senhora, poderia ser um homem, poderia ser qualquer outra coisa. Ele poderia parar lá para ajudar. Veja, o olhar caracteriza pela admiração. Então, quando eu tenho sentimentos, quando eu falo a verdade, vejo a realidade, eu me admiro das coisas, eu tenho essa compaixão com as coisas. A D, que é a reflexão filosófica que é possível a todos aqueles que ampliam o seu olhar. Fala novamente sobre o olhar. Quando eu amplio o meu olhar, eu vou buscar conhecer geralmente a realidade. Por isso que lá no sexto ano nós batemos muito forte sobre o olhar. o olhar, ele é um dos sentidos, que é a visão, é um dos sentidos mais importantes para o filosofar. Então, A, D e E são as questões corretas. Vamos lá para outras questões. A aparência é o primeiro aspecto que percebemos quando conhecemos algo. mas será que é possível conhecer algo de maneira profunda considerando apenas sua aparência? Então, vocês vão marcar qual é a alternativa correta. Só tem uma. E essa uma é única, certa. Aqui é a letra A. O que diz a letra A? Não, pois as aparências é apenas um aspecto superficial da realidade, o qual, por sua vez, podemos ser, pode se mostrar muito mais complexa ou completamente diferente se investigarmos e refletirmos sobre ela. Isso daí é uma coisa interessante. A gente julga as pessoas pelas aparências. Às vezes, a gente não sabe se realmente aquela pessoa é boa ou é má. Muitas vezes, ah, ela tem as atitudes delas, são muito boas. Mas, realmente, se investigarmos, se olharmos no complexo das coisas, se refletirmos, será que aquelas atitudes são boas? Será que aquelas atitudes são para mim? Então, isso é importante. As aparências, elas enganam. Muitas vezes, você vê uma pessoa jogada na rua, morador de rua, e você julga logo, ah, ele é um bandido. Na realidade, ele não é um bandido. Se nós formos fazer uma reflexão e investigar o que levou ele a estar na rua, você vai ver outras causas que não é só a bandidagem. Então, temos que ter muito cuidado quando nós olhamos somente as aparências, porque elas nos enganam. Platão batia muito forte nessa frase, as aparências nos enganam. Quer dizer, os sentidos nos enganam. Muitas vezes, a gente olha uma coisa e não é aquilo que nós estamos olhando. Por isso que a reflexão filosófica, ela é importante, porque ela leva a gente a investigar e refletir sobre aquelas atitudes. Vamos ver a outra questão? Aí nós temos uma questão também que é para vocês completarem, só tem uma resposta correta. Tem uma historinha, fala do jovem, 16 anos, que está fazendo sucesso, como cantou lá no Japão, tal, falando sobre isso daí. Aí ele quer que a gente faça o quê? Assinale a alternativa que preencha corretamente a coluna. A pergunta é, o texto mostra que podemos ser, tá, por nossos, os jovens frequentam o show, não vem uma cantora real, apenas uma projeção ou melhor, um holograma que é mera da realidade lá. Então, o que ele quer colocar? Qual é a questão que você colocou? Nós temos cinco questões, A, B, C, D e E, letra D. Completando, o texto mostra que podemos ser enganados por nossos sentidos. Os jovens que frequentam o show não vê uma cantora real, apenas uma projeção, quer dizer, apenas uma mera aparência. Ok? Então, o texto ficaria o seguinte, o texto demonstra que podemos ser enganados por nossos sentidos, tá, os jovens frequentam o show não vê a cantora real, apenas uma projeção, ou melhor, um holograma que é mera aparência. É engraçado, vivemos num mundo das aparências, né? O mundo real não é. Isso daí, se você pegar, pegarmos aí os nossos, como é que nós chamamos, nossas redes sociais, né? Quantas pessoas postam lá, já falei esse sala de aula pra vocês, quantas pessoas postam, né? O que estão bem, que estão rindo, sorrindo, mas por dentro está amargurado, né? Tá triste. Então, muitas vezes, a gente, por isso que precisamos dos contatos físicos, de estar com os outros, de olhar, não nesse momento que nós estamos vivendo, né? Mas precisamos estar para ver nos olhos, né? No corpo, se lembra que eu falei uma vez pra vocês dizendo que o corpo fala? O corpo da gente fala, né? As fotos podem, muitas vezes, nos enganar. Por isso que Platão dizia que os sentidos, as aparências, elas podem nos enganar. Ok? Vamos para outra questão. Aí nós temos as questões verdadeiras e falsas. Eu não sei como vocês marcaram, né? Considerando as alternativas que apresentam a interpretação do mito da caverna, à luz dos conceitos da aparência da realidade, vamos marcar verdadeiro e falso. Nós temos aqui três questões verdadeiras. Eu vou trabalhar nas questões verdadeiras, tá? Primeira questão é a letra A, é verdadeira, a segunda é a B, que é verdadeira, e a terceira é a D, que é verdadeira. Vamos lá. O mito da caverna revela uma contradição entre o que é real e o que parece ser somente aparência? Sim, né? Porque lá, se vocês se lembram, na história do mito da caverna, que está lá na apostila de vocês, dei uma lida novamente, vocês vão ver que as sombras eram apenas uma, não era a realidade, era apenas uma aparência de um pássaro, de uma pessoa que ia levando umas frutas na cabeça, eles não viam realmente se aquilo era verdadeiro, era apenas sombra. A outra, os prisioneiros passaram a vida dentro da caverna, porque acreditavam nas aparências, sem questionar, acreditavam que aquela era a realidade, seu mundo, tudo o que existia. Isso daí é interessante, muitas pessoas vivem dentro do seu mundo e não sabem que existe outro mundo, que existe o outro. eu estou empregado, está tudo bem para mim, eu tenho um carro para ir para a escola, está tudo bem, e o outro que não tem, e o outro que não consegue chegar na escola. Eu tenho que, muitas vezes, sair desse mundo. Outra questão? A outra alternativa? teria que cortar. Não tem outra questão? Tem. É. Bom, vamos trabalhar a outra questão. É interessante essa questão, que tem uma coisa que nós chamamos, brincamos com as pessoas. eu não sei se vocês, na idade de vocês, vocês ainda brincam com isso, mas nós dizemos muito tempo, fulano é camaleão. Por que nós chamamos os outros de camaleão? Porque o camaleão, ele vai mudando de cor conforme a folhagem que ele está vivendo. Interessante, tem gente que é assim, tem gente que, se eu estou te tratando bem, você me trata bem. Se eu discordo de você, você começa a me tratar mal. Isso é um caso muito interessante na sociedade moderna que nós vivemos. Eu vou mudando. Se, ah, fulano não é do, não concorda, não é do meu grupo, eu não concordo com as ideias dele, então vamos jogar fora. Mas se ele concorda, eu me aparento de um jeito. Veja só. O camaleão é conhecido por conseguir reproduzir em sua pele as cores que estão disponíveis em seu entorno. Ainda assim, de acordo com Aristóteles, o maior imitador entre todos os animais é o ser humano. Interessante, é verdade. Aí ele pede para a gente analisar e explicar o pensamento de Aristóteles sobre a limitação, a imitação humana da realidade. Nós temos uma resposta aí, múltipla, né? Então, nós temos, quais respostas estão certas sobre a imitação humana da realidade? A questão A, B, D e E. Vamos lá ver só a questão A. Os humanos podem imitar aspecto da realidade à sua volta por meio do seu próprio corpo. Isto acontece no teatro, na dança, por exemplo. Realmente, né? Nós fazemos arte cênica. Tem atriz que a gente fica até com raiva, né? Fulano, lá na novela e tal. Oh, meu Deus, você vê na vida real a pessoa leva até, né? A pessoa leva até porrada lá na frente, está passeando na rua. Ah, você que é o vilão. Pô, vai lá e bate. O cara confunde o real com o imaginário, né? O corpo da gente fala, a gente se expressa, isso é muito interessante. Depois, os humanos imitam a realidade reproduzindo alguns dos seus aspectos em obra como pintura e escultura. Isso daí é interessante, né? Por isso que os psicólogos pedem para a gente muitas vezes, vocês que têm acompanhamento psicológico, vocês vão, né? Desenhe, pinte, faça isso, porque isso expressa aquilo que está dentro de você, tá? Então, nós estamos trabalhando esse tipo de coisa. Vou só responder outra questãozinha aqui que me chama a atenção. A letra E, que é a correta, diz assim, a habilidade de imitar o que percebe a sua volta possibilita o aprendizado humano. Realmente, também nós aprendemos com os outros. Mas, tem um porém aí. Nós temos que aprender com os outros, tá? Mesmo que ele esteja fazendo algo errado, nós temos que aprender que aquilo não é correto fazer e eu não posso fazer desse jeito. Veja o que aconteceu. A mesma coisa quando a gente aprende com aquelas pessoas que têm ideias sensatas, isso é muito interessante, tá? Nós aprendemos com os outros. Espero que tenha respondido para vocês. Essas são as questões, tá? Estudem, são questões de prova. Olhem bem para essas questões, respondam. Se tiver errado, corrijam, tá? E estude também por essas questões. Até a próxima aula.